Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero apresentar para vocês o novo cartão Visa Infinity Tudo Azul, em um novo formato. Eu achei que ficou mais bonito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, já pensou ter um cartão como esse aqui, o Tudo Azul Infinity, recheado de benefícios? Como também o Comprenon Pass, que aqui no canal eu já destrinchei ele para você. Mas, chegou o novo cartão Visa Infinity Tudo Azul, ele ficou mais moderno, mais bonito. E eu vou mostrar para vocês as características do novo cartão Infinity Azul, comparando ele com o cartão antigo Tudo Azul. Vamos conhecer então a mudança que houve nesse cartão. De cara, eu posso dizer para você assim, que na mesma classificação da luz, jogando para cá, você observa que o antigo cartão, ele tem um pedaço dele, nesse formato aqui, mais azul. Já o antigo cartão, ele não tem esse assombreado, podemos dizer assim, é escuro como o antigo cartão. O símbolo da Visa se manteve na mesma posição, o chip é o mesmo tamanho também, só que o contactless mudou de lugar e mudou de tamanho. Então, o antigo tem o contactless maior superior e o novo tem um contactless menor, próximo ao centro do chip. Logo abaixo, o nome azul, que estava quase aqui no centro, veio para o canto, no lado direito. E o símbolo do cartão Itaú aparece aqui, próximo no final, onde aparecia o mapa antigo do cartão. Atrás do cartão houve mudanças também, e eu vou mostrar para você. Na antiga, ele mostra o cartão no formato horizontal. No novo, ele já traz na versão vertical. Então, por exemplo, no antigo, você tinha lá, por exemplo, TudoAzul, Plus, Banco 24 Horas, Itaú Card, aplicativo Google Play, Apple Store e várias informações como telefone, nome, nome da Visa e por aí vai. No novo cartão, ele vem somente escrito, né? A Visa, o contato da Visa, bem pequeno, dos Estados Unidos, Canadá. O seu nome atrás, o número do cartão validade de código de segurança e o crédito, escrito crédito embaixo, né? Fale com a equipe do Itaú pelo chat no aplicativo. Ou seja, não tem telefone de contato do cartão de crédito pelo Itaú, e sim pelo chat. Então, ele tirou os telefones que atrás do cartão tinha, tá? Então, mudou muito também essa informação aí, tá? O símbolo Visa Infinite se manteve igual, não houve alteração nenhuma, tá? Então, ficou dessa forma o novo cartão Visa Infinite Azul. Eu achei o novo mais clean, tá? Mais limpo, porque muitas informações atrás do cartão. Então, eu preferi o cartão agora, o novo ficou mais bonito, tá? E, por sinal, o símbolo do Itaú eu achei bonitinho também, tá? É um símbolo do varejo, né? Mas é um símbolo bonitinho, né? Eu gostei. Bom, porque aqui o pessoal não sabia, né? Quem emite o cartão azul na frente do cartão? Aí sim, logo atrás, TudoAzul e Itaú Card, né? Que agora não tem mais Itaú Card, é Itaú Cartões, né? E sobre o Visa Infinite, Leandro? Me fala um pouquinho dele e sobre os benefícios do TudoAzul e Infint. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Company OnPass. Bem, esse cartão, ele é um dos melhores cartões do Brasil e do mundo requisito viagem, né? Por quê, Leandro? Porque eu desconheço qualquer outro cartão que te dê três passagens aéreas grátis por ano. Como é que é? É isso que eu tô te falando. Você pode ganhar três passagens aéreas grátis. Uma pelo Diamante, que é a categoria Diamante do TudoAzul. Atingindo 20 mil pontos qualificados, você ganha uma passagem aérea espelho nacional. E atingindo 50 mil pontos qualificados no TudoAzul Infinity, você ganha duas passagens aéreas espelho, uma nacional e uma internacional. Eu vou falar pra vocês tudo o que você tem direito desse cartão. E você vai aprender agora, de uma vez, todas as informações nesse manual completo do TudoAzul Visa Infinite. Vamos lá, então. Pra você atingir a categoria Diamante, é automático quando você contrata o cartão. Então, contratei o cartão Visa Infinite, TudoAzul. Em alguns dias o programa muda você da categoria que você está para Diamante. Se você já é Diamante, você não precisa mais manter aquelas regras de 20 mil pontos pra poder se manter a categoria. Porque enquanto o cartão estiver ativo, você se mantém a categoria Diamante. Certo? Atingindo os 50 mil pontos qualificados ao cartão TudoAzul Infinity, você tem direito a duas passagens espelho grátis. Mas o que é pontos qualificados? É todos os pontos que você usa do cartão. Não é válido transferir pontos de outros cartões para o programa. Não é válido comprar pontos para atingir o programa. E sim, usar o cartão no dia a dia. Toda compra que você fizer no dia a dia com o seu cartão, sendo ele virtual ou físico, você ganha os pontos qualificáveis. A cada um dólar gasto equivale a três pontos nacional. E a cada um dólar gasto equivale a 3,5 pontos internacional. Isso quer dizer que se você estiver viajando fora do Brasil e usar o seu cartão azul e finte lá, a pontuação de pontos qualificados ao Companion Pass é 3,5 pontos. E se for usar no Brasil, é três pontos. Certo? Esses três pontos e 3,5 pontos se qualificam para a somatória dos 50 mil qualificados. Então, se você gastar em média 8 mil por mês, chegando no final do ano, você vai atingir a pontuação de 50 mil. Tem gente que gasta 10 mil, 15 mil no mês, no outro toma descansadinha, gasta lá 6, 5, 4, no outro gasta 9 e por aí vai. Chegando no final do seu plano, você atingiu os 50 mil pontos, você tem duas passagens espelho grátis. Uma nacional, uma internacional ou não quer viajar internacional, duas nacionais. Tá certo? Neste mesmo caso, você tem direito a duas diárias de veículo grátis pela Unidas. Você pode alugar duas diárias de carro grátis. Por exemplo, você vai viajar numa viagem, você aluga na sua cidade o carro da Unidas e deixa no aeroporto. Você pega no aeroporto o carro e traz para a sua cidade. Então, você estaria usando dois transfer grátis de veículo, tá certo? Além disso, o cartão te dá também acesso à sala VIP da Azul de graça, usando o cartão internacional. Então, nas suas viagens internacionais, mostrando o cartão Azul Infint, você entra de graça em Campinas, Vida Copos, através do cartão Infint também. O cartão te dá dois acessos ao Visa Airport Companion Dragon Pass por ano, para o titular e os seus cartões adicionais. São seis cartões adicionais inteiramente grátis. Além disso, você também pode cadastrar o cartão nas principais carteiras digitais Itaú Cartões. Quando você contrata o cartão, você vira diamante. E atingiu 20 mil pontos qualificáveis para a categoria diamante, você tem direito a uma passagem espelho grátis nacional. Ou seja, a cada 10 pontos é transformado em um ponto qualificado. Então, mandando pontos de qualquer cartão de crédito, usando o cartão Infint, comprando passagens aéreas, comprando pontos, você ganha pontos qualificáveis para poder chegar à categoria diamante e atingir 20 mil pontos qualificáveis no ano. A diferença do Comparing o PES, do diamante, é o seguinte. Atingiu a pontuação de janeiro a dezembro, 20 mil pontos, você tem direito a uma passagem espelho grátis. No cartão azul Infinity, é no desbloqueio do cartão. Ou seja, recebeu o cartão, desbloqueou e usou o cartão, começa a contar a validade do seu programa de Comparing o PES. Ou seja, se você desbloquear em fevereiro, fevereiro a fevereiro. Desbloqueou em março, é março a março. Então, só para não confundir, o diamante é de janeiro a dezembro e o programa Comparing o PES, desbloqueou o cartão até completar 12 meses, tá certo? Pronto, descobriu isso tudo que o cartão te dá direito. Só que estamos com uma promoção até 31 de dezembro, que pode ser prorrogada ou não pelo tubo azul. Então, até agora, isso é o que vale para o diamante e o que vale para o Comparing o PES. O que eu vou falar daqui para frente é referente a você ganhar mais milhas com o cartão azul Infinity. Até 31 de dezembro, caso não prorrogue, a pontuação para compras nacionais é 4,5 pontos para cada 1 dólar em compra nacional. Já para as compras internacionais, a cada 1 dólar equivale a 5,25 pontos. Esses pontos não são classificados para a qualificação de pontos qualificáveis para atingimento dos pontos do diamante ou tão pouco para a categoria do Visa Infinity Companion PES. Mas ele serve para acumular mais milhas para você. A cada 1 dólar, 4,5 pontos nacional e a cada 1 dólar 5,25 pontos internacional. Tá certo? Bem, os adicionais têm direito à categoria junto ao outro titular? Não. Os adicionais apenas de cartão podem usar o cartão e ajudar você a ganhar mais milhas. Os adicionais têm acesso ao Dragon PES também e têm acesso à sala VIP da Azul através do cartão. Até 31 de dezembro, os clientes têm dois acessos ao Launch Key e dois acessos ao Visa Airport Companion até 31 de dezembro deste ano. Os adicionais e titular. Os seis cartões adicionais não têm anuidade. Sobre o acento exclusivo, ou seja, o cliente que é diamante, no caso, e tudo azul Visa Infinity, tem acento espaço-conforto mais. Então, quem é diamante tem acento espaço-conforto nos voos da Azul. E quem é Visa Infinity tem direito nos voos upgrade automático, 100% em todos os voos, acento-conforto. Então, quer dizer que se eu comprar uma passagem com milhas, sou o Infinity, sou o diamante, eu vou automaticamente dar upgrade ao meu acento? Sim. Quando você estiver fazendo a compra da passagem com dinheiro, cartão ou milhas, o sistema já te dá a opção e ele abre para você os acentos espaço-conforto, tá? Só que para a passagem espelho não é a mesma coisa. A passagem espelho é cabine econômica. Se você quiser pagar o acento espaço-mais para os acompanhantes, você pode pagar também, tá? Então, a passagem espelho que você vai ganhar é somente para clientes cabine econômica, tá? Caso você queira viajar internacional, você tem direito a também duas passagens, no caso, cabine executiva. Então, você vai ter um voo internacional e vai usar os seus benefícios para a cabine executiva, para a ida e para a volta, tá? Já os adicionais que forem de graça com você internacional, no caso, através da passagem espelho, que tem direito a uma passagem espelho, eles irão na cabine econômica. Só que você pode comprar com pontos também a passagem espelho deles, tá? Então, se você quiser trocar a passagem espelho com pontos para a executiva, você pode também, certo? Então, tudo que tem no diamante, tudo que tem no Component Pass, o novo cartão azul e finte aqui nesse manual com vocês aqui, cartões de crédito para renda. E lembra que no aeroporto, você tem exclusividade em prioridade de embarque com o seu cartão, além de receber primeiro as malas com prioridade no seu desembarque, tá? Então, eles colocam uma fita, dando a você a possibilidade de se bem em primeira mão aí, as suas malas, sendo os primeiros por ser um cliente categoria prioritária, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Josimar Macena, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Ronan Alves, um grande abraço. Júnior Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.